Vai inteiro o time do Corinthians para o ataque, aí o Chicão, a bola vem por baixo, o toque de cabeça, olha a chance, olha a chance, olha a chance agora, Danilo limpou para o direito, bateu, o toque de cabeça, olha o gol, 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 GOOOOOOOL! É do Corinthians! Paulo Guerreiro é o nome dele! No bate e rebate, primeiro foi Jorge Henrique, depois Danilo. Artilheiro é artilheiro, o peruano escorreu de cabeça, meteu para dentro, para você rever e curtir, torcedor corintiano. A bola vem para o Danilo, cortou para dentro, pé direito, não é o gol, ele bateu o goleiro, torna bem no caminho, guerreiro de cabeça! Você viu que o Paulinho ficou pedindo para o Danilo chutar de esquerda, ele puxou para a direita, limpou o lance. Artilheiro é artilheiro, você já deve ter feito alguns desses na vida, a explosão! O Zico tem razão, Neto, Tupan, Fabinho está lá como comandante, agora já está mais pela ponta, vamos ver o Fabinho, bom lance do Fabinho, bom lance do Fabinho. Tupanzinho, Fabinho fechou, grande, entre as pernas, Fabinho, olha o gol, olha o gol, gol! Desencabulou o Corinthians do Morumbi, Fabinho, Tupanzinho, numa jogada sensacional, Tupan! Campeão pra valer, Corinthians, a festa é toda sua! Bom, agora o gramado é invadido pela torcida corintiana aqui no estádio Cícero Pompano de Toledo. E agora virou realmente um autêntico palco, um autêntico palco preto e branco. Neto e os jogadores corintianos com o troféu de campeão brasileiro, finalmente conseguem chegar ao ponto de origem e o gramado agora passa a ser uma festa danada para o torcedor corintiano. A tarde era daquelas que o torcedor mais gosta, dia de decisão e certeza de que com qualquer resultado sairia o campeão. Corintianos com seu preto e branco e são paulinos de preto, branco e vermelho chegaram ao estádio com espírito de festa. O dia só foi ruim para os cambistas, que acabaram lotando os caminhões da polícia militar. E neste cenário de festa, o Papai Noel estava de vermelho, mas não escondia o coração preto e branco. Qual é a torcida que vai fazer festa hoje? Ah, vai ser a Corinthians mesmo, vai ser a Corinthians. O Papai Noel é corintiano. E nessa festa das torcidas com mais de 100 mil pessoas no Morumbi, a vitória foi do Corinthians. A Fiel ocupou 80% das arquibancadas na expectativa de ver o seu time conquistar pela primeira vez o título de campeão brasileiro. Qual é a energia que essa Fiel, que domina em 80% do estádio, transmite? Confiança, mas também não podemos entrar na euforia deles. O time aqui é bem determinado e tem que saber as funções que nós temos que fazer. E foi com muita consciência e categoria que o Corinthians chegou à vitória no começo do segundo tempo. Tupazinho fez toda a jogada e ainda foi conferir o rebote, sem chance para o goleiro Zete. Corinthians 1 a 0. Depois do gol, foi impossível segurar a Fiel. E antes mesmo do apito final, os corintianos já comemoravam.